Música Olha, quem precisa do transporte coletivo reclama que as paradas de ônibus aqui da capital não possuem coberturas e atrapalham aí a passagem de pedestres nas calçadas. Veja na reportagem. Aproximadamente 800 mil passagens são vendidas diariamente em Manaus. E quem depende do ônibus sabe a realidade de esperar debaixo de sol ou chuva. A parada era só um poste, só o poste de luz e a placa sinalizando que era uma parada. Segundo o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, essas construções são inadequadas. Essas paradas, via de regra, deveriam ser mais recuadas, deixar o passeio público fluir. Então se você precisar um cadeirante passar no meio de uma passagem dessa, de uma parada dessa, ele vai ter um certo grau de dificuldade. Em Manaus, existem três tipos de paradas de ônibus. As feitas de concreto, as com telhas de barro e as mais modernas, com vidros e alumínio. Além dessas, existem uns pontos que não têm abrigos. Os pontos de ônibus são indicados por essas placas azuis. O que revolta muitos usuários é que esses locais não possuem bancos e nem cobertura, deixando os passageiros debaixo de sol ou até mesmo da chuva. Pode dar uma chuva aí, pode moer a gente também, que não tem para onde a gente correr. O ideal fosse que tudo fosse parada, para que as pessoas pudessem estar na sombra, protegidas do sol ou protegidas da chuva. R$ 3,80 para a qualidade do serviço é caríssimo. Segundo o Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus, a maioria dos pontos de ônibus não possuem condições para receber cobertura. O ideal era que todos os pontos fossem cobertos, até por causa da nossa questão climática. Só que nós temos impedimentos, às vezes, de indisponibilidade de espaço. Nós precisamos de pelo menos dois metros. E aí os pontos são somente sinalizados com placa. A equipe do Instituto realiza visitas em pontos de parada para analisar se há possibilidade ou não de se construir uma cobertura. Quem quiser indicar um local, pode entrar em contato pelo número 0800-092-0111. A polêmica em torno da extinção do cargo de cobradores no transporte coletivo de Manaus tem dividido opiniões. Mesmo com o acordo no Ministério Público do Trabalho, os rodoviários prometem deflagrar a greve, caso esses cobradores sejam aí retirados. Eu fui lá conferir essa situação. Vamos ver. Quem depende de ônibus se mostra preocupado com a possibilidade da saída dos cobradores. A segurança é o principal questionamento. Vai se precipitar dirigindo, olhando o passageiro. Aproximadamente 3 mil cobradores atuam no transporte público aqui na capital. A ideia do Sinetran é substituir esses profissionais por um sistema 100% de bilhetagem eletrônica, ou seja, sem dinheiro em espécie nos ônibus. Não há condições de haver demissões. Por quê? Porque as empresas não têm condições de arcar com os direitos trabalhistas das demissões de 3 mil pessoas. A possível saída dos cobradores causou revolta nos rodoviários, que no último domingo recolheram às garagens 20 ônibus que estavam sem a atuação desses profissionais. Depois de muita discussão, houve um acordo no Ministério Público do Trabalho, mas a categoria está de sobreaviso. Isso aqui é imoral, é ilegal. Os companheiros não podem fazer nenhuma função. Mesmo com o acordo firmado no Ministério Público do Trabalho, os rodoviários ainda temem a extinção do cargo de cobrador e garantem que se houver ônibus nas ruas sem cobradores, vai ser deflagrada uma greve geral do transporte coletivo aqui na capital. A Justiça do Trabalho diz que se houver a mudança, os motoristas devem ser remunerados por acúmulo de função. O problema é que a maioria dos motoristas diz que é inviável acumular as duas funções e garante que sem os cobradores, as viagens devem ficar bem mais demoradas. O desvio de atenção, a concentração, que a gente precisa estar concentrado nessa questão aí de, se não tira atenção, você acaba ocasionando aí um acidente. Os cobradores temem o desemprego. Quem depende de aluguel, quem depende totalmente desse emprego. Não é fácil não, né? A Avenida Danilo Matos Areosa foi interditada para o avanço das obras lá no Distrito Industrial. Vamos aos detalhes com o repórter Luiz Rodrigues. Exatamente, a Avenida Danilo Matos Areosa está momentaneamente interditada para que haja a execução nas obras de pavimentação e também manutenção das vias aqui no Polo Industrial de Manaus. Vale ressaltar que a Prefeitura deu um prazo de mais ou menos uma semana para que ela seja totalmente liberada. Parte da avenida está bloqueada, mas a partir das 9 horas da noite e segue até as 5 da manhã, ela será totalmente interditada. Essas obras fazem parte do pacote de obras que a Prefeitura de Manaus está realizando com uma belíssima homenagem aos 350 anos da capital amazonense que será comemorado em outubro. Então vale ressaltar que você que vier na segunda-feira para o Distrito Industrial de Manaus saia um pouco mais cedo de casa para que você possa chegar aos seus compromissos no horário certo. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz. Agora eu falo de uma tragédia que aconteceu hoje de manhã. Uma mulher morreu num acidente lá na BR-174. Segundo testemunhas, ela teria dormido ao volante e acabou se chocando com uma carreta. O acidente aconteceu no quilômetro 8, da estrada que liga Manaus a Presidente Figueiredo, o que causou mais de 5 quilômetros de congestionamento. A gente estava em deslocamento aqui pelo trecho e nos deparamos por uma retenção de fluxo. No primeiro momento, a gente não sabia o que se tratava. Confirmamos por volta de 11 horas e 30 minutos, era isso, que se tratava de um acidente. Um acidente de elevadas proporções, graves proporções. Segundo testemunhas, a vítima teria dormido ao volante e acabou invadindo a contramão. O motorista da carreta tentou desviar, mas não conseguiu. Com a colisão, o carro foi arrastado por cerca de 15 metros. A vítima foi identificada como Carla Roberta Pantoja de Lima, de 40 anos de idade. Ela ficou presa nas ferragens e morreu no local. O corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção. Nós fomos acionados no horário de 12h13, fizemos deslocamento pela Torquato Tapajós, chegamos aqui e estávamos esperando, aguardando a perícia técnica para realizar a perícia. E assim que eles realizaram, foi feita, nós tivemos autorização para fazer o desencarceramento da vítima aqui no local. O motorista da carreta não teve um nome divulgado. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e passou pelo teste do bafômetro, que teve o resultado negativo. E um ônibus de passeio da empresa Eucatur, que fazia rota entre Boa Vista e Roraima. E aqui, Manaus, saiu da estrada na altura do quilômetro 19 da rodovia BR-174. O acidente foi na madrugada deste sábado. Apesar de o veículo estar lotado, não houve vítimas. Que bom, né? Você vai ver a seguir a movimentação no comércio um dia antes da comemoração em homenagem ao Dia dos Pais. E ainda, nossos repórteres mostram a história de um pai que lutou sem medir esforços pela vida do filho prematuro. Agora são 18h34. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto